O cidadão pode dar sugestões sobre a nova concessão da BR-101 Rio de Janeiro, a Ponte Rio-Niterói. Duas audiências públicas vão receber contribuições sobre o assunto. A primeira vai colher sugestões sobre a licitação e o contrato de concessão. A segunda quer contribuições sobre os estudos que serão realizados para verificar a viabilidade técnica e econômica, além da inclusão de novas obras. As contribuições podem ser enviadas até o dia 24 pelo site da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Com mais de 13 quilômetros de extensão, a Ponte Rio-Niterói foi concedida para iniciativa privada em junho de 1995, por 20 anos. O contrato termina no ano que vem.